...a dose da vacina para mais imunizações que precisam ser feitas. É um estudo muito importante que, claro, a gente segue acompanhando cada passo aqui na nossa região. E essa é uma etapa muito importante nesse estudo que com certeza vai deixar mais claras ainda, mais claros os resultados da efetividade dessa vacinação em massa e mais uma vez mostrando a parceria entre os municípios que é sempre muito bem-vinda para a população. Obrigada, viu, Gabriela, pelas informações. Ótimo trabalho aí para vocês. Gente, as prefeituras de Botucatu e de São Manuel firmaram uma parceria para ampliar o estudo e avaliação da efetividade da vacinação em massa contra a Covid-19 lá em Botucatu. As duas cidades vão fazer da seguinte forma, vão comparar se a transmissão domiciliar, quando acontece entre pessoas da mesma família, foi reduzida com a imunização de praticamente todos os adultos de Botucatu. Vamos conversar com a Gabriela Prado, que vai trazer mais detalhes para a gente de como vai funcionar essa parceria para avaliar o resultado desse estudo. Gabriela, bom dia. Oi, Fernanda, bom dia a você, bom dia. Vamos mudar de assunto agora, gente, conversar com os moradores da região de Ourinhos, porque a Polícia Militar abriu um novo canal de contato com os moradores, tanto de Ourinhos quanto Santa Cruz do Rio Pardo e as cidades ali da região. É por meio de um aplicativo de mensagens, isso é para deixar mais prático o atendimento e a conversa com a população. Quem está por lá para trazer os detalhes para a gente, explicar como é que funciona esse novo meio de contato e atendimento, é o Adolfo Lima. Bom dia, Adolfo. Oi, Fernanda, bom dia para você, bom dia para os moradores. Então já anota aí na sua agenda os dois telefones que o Adolfo passou para a gente, lembrando que caso de emergência 190 continua sendo a melhor forma de acionar a PM. Obrigada, viu, Adolfo, pelas informações. Bom trabalho aí para vocês. Bom trabalho aí.